. . . . . . . Vem, mata esse cara, nazil, vem, mata esse cara, nazil, vem Oh, 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 oh Ei, 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 ó, eu vou fazendo improvisado Que a rima eu vou mandando que aqui nunca tem Me dou um salve aqui pra batalha da Zil Que eu já vou começar a assassinar o WM Que tá aqui do lado eu vou fazendo improvisado, esse é o play Tá ligado a rima que aqui não tem replay Na verdade eu sou o Pico e o MC Davi E o set do TAP eu só chamo o DJ, não você Vou trazendo improvisado pra exercer Que essa aqui é a função do Dracay de SP E se você quiser chamar pro DJ Dracay Eu vou mandar você se fuder Eu vou rimando, eu vou trazendo improvisado Rima eu vou mandando que aqui na pegada eu é o oriundo Enquanto já vai acabando esse trap Porque eu sei que o tempo é só pra tá seguindo E aí, Fábio 2, quem tá me ouvindo grita Caralho Aê, levanta a mão geral Vem assim, levanta a mão que é uma própria mãe, tá ligado Ajuda o Goku, ajuda o Goku, ajuda o Goku, ajuda o Goku, tá ligado E vem no low, 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 low Tipo assim, tipo assim Aham, aham, ei Olha só parceiro que eu já sigo aqui levando desse beat Eu já sigo flutuando e a sua cara cai Porque ele cai, então respeita o pai Agora o WM vai assassinar o Dracay Flow, flow, meu parceiro eu faço flow Coisa que você não faz Por isso que a rima eu engatilhei Entre chamar o DJ Dracay Eu vou na área do flow E dou um salve no Eric J Na sua vida, na mão do conheço que eu te levando Olha meu parceiro, eu vou fazendo aqui prepara Você falou que eu sou o MC Davi Você é MC Davi Luiz 7 punch na sua cara 7 a 1, meu parceiro agora Meu amigo, veja se você me acompanha 7 a 1, porque aqui apanha Que esse é o jogo Brasil e Alemanha Fechou Certo, esse foi só o primeiro round, mano Só o primeiro round, certo? Então vamos dar continuação, certo? Tá na hora da votação Barulho pra quem gostou da zima de Dracay Rapaziada, ó Pessoal daqui, ó Certo, vamos votar no MC, mano Bate palma, mano Tá ligado? Só ajuda, mano É respeito Barulho pra quem gostou da zima de WM E aí, esse WM a Zero Quem terminou o começo DJ Medina, solta o beat que eu tô com pressa E aí, e aí E aí, vamos animar, vamos animar Deixa eu dar animada Aê família, eu tava andando na rua da sorte Do nada eu vi um anão fazendo correo, parça Achei aquela imagem engraçada, tá ligado? Tipo assim, tipo assim, tipo assim Essa é a história de um anão que te chavava Anão deixava, anão deixava Mas o anão já deixavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que o anão deixavou Jogou canki na plant O que vocês querem ver? Sangue, 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 sangue Deixa aqui o beat batendo O parceiro tá bem ligado e sai feliz Quem nasceu pra ser Marquinhos E Thiago Silva não é Davi Luiz Já que eu sou MC Davi Meu parceiro eu faço rima no instrumental MC Davi sempre que eu faço free Porque quando eu faço a punch Pra esse perreca é tchau, tchau, tchau Mano, puxar assim, vá aqui Levando aqui, eu não sou cruel Eu sou tipo MC Kevin Eu caio do andar, mas tem um lugar no céu Olha meu amigo, eu ia siga aqui fazendo Minha levada, meu parceiro Aqui cê não tem chance Por isso eu deixo no suspense MC Kevin fazendo o hino da Chapecoência Lá em cima, que eu faço rima Prepare o mano, o parceiro que cê é referência Isso é batalha da Zil É com AB2 Faz barulho que o hip hop é a essência, caralho E aí, viz, cê vai deixar E aí, viz, cê vai deixar E aí, viz, cê vai E aí, o que que há Ele te atacou Você vai deixar Ei, 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 ele vai chamar o Eric J, tá ligado? Que a rima aqui não é pivete Eric J é o melhor do mundo E o DJ Trakai é o melhor da Zona Leste Vou rimando na pegada, tá ligado? Que eu vou fazendo improvisada, a rima é o caminho Pra moral, pra perreca é tchau Vou trazendo um aterço amiguinho Que falou que dá um set Minha rima já protesta Sete punch na minha rima Três carta na testa, é o zap Minha rima não é ataque, passo improviso e a rima é a sessão Agora se prepara que quando eu tô rimando Já batu aqui esse cuzão É, cê cai na sacada, tem um lugar no céu Vou fazendo improvisação Cê fala o que é o Kevin E aqui eu acho que você não é não Porque eu ouvi o boladão E ele falou que eu era o meu amiguinho Mas tá ligado, que ele me deu um conselho E falou que o melhor que ele humilhava Hoje se inspira em mim Fechou! Então é isso rapaziada, esse foi o segundo round Zé, tá na hora de votar Por hoje que começou o barulho Pra quem gostou da rima de WMI Dracai Então é isso rapaziada WMI, próxima fase Faz barulho pro Dracai